O que é isso? 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 1A, 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 7 tira na 8 meia 3 8 8 3 1B 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 2B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 0 0 7A 8A 9A 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 8A 9A 9A 2, 8, 8, 18, 18, 32 Alcali Earth Metal Isto é o que você vai ter 8, 8, 18, 18, 32 Group 2 E agora nós vamos fazer Group 13 to 17 Group 13 17 Então, isto é que você vai ter diferença? 13, 18, 32 Então, isto é o que você vai ter 8, 8, 18, 18, 32 Luckily, Group 18 various Elion Toilhar Group number 18 8, 8, sorry 8, 18, 32 8, 8, 18, 32 18 выход De BLOCK 18, 32 18 18 32 Serminharia Cá é Hydrogen Atomic Numbre Kitana Hota 1 Hilo Kitana Hota 2 Hota 3 4 5 6 7 8 9 10 Magic Numbre Atomic Numbre Bata Algalie medal 1 2 3 3 8 8 11 19 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 19 तो 36 के बाद 37 54 के बाद क्या हो जाएगा 55 86 के बाद क्या हो जाएगा और यह वैसे भी आया है इसको जोड़ते जाओगे न तो आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 12 13 14 20 ठीक है 38 54 और यह क्या हो जाएगा 88 समझ में आएगा D block का यह दी आ जाएगा 21 अब इसमें क्या जोड़ो होगे D block आगे ना 18 18 18 जोड़ो क्या हो जाएगा तुम्हारा 39 होगा और फिर 18 जोड़ो तुम्हारा क्या जाएगा 50 सुरी 55 ना या 57 सुरी यह 56 होगा ना 56 हाँ ठीक है ठीक है 57 और फिर यह दी इसमें 32 जोड़ो क्या होगा 89 समझ में आ रहा है अब फिर इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो यहां कितना होगा 22 यह कितना हो जाएगा 40 लेकिन यहां गरबड़ मत कर देना यह थोड़ा सा है क्योंकि 58 से लेकर के कितना गायब रहता है 58 से लेकर के यह तुम्हारा कितना 183 होता है तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा 117 यह 116 यह 115 यह 114 13 12 11 10 9 8 7 7 6 5 4 113 समझ में आया तो यह वाला तुम्हारा कहां से कहां तक गायब रहेगा 102 तक ठीक है फिर यहां पर आएगा और यदि तुम और आगे तुम यदि जाना चाहोगे इसको ले करके तो लास्ट वाला तुम्हारा 58 से ले करके 71 गायब रहेगा चिक है 58 से ले करके 71 और यहां पर कितना से 89 चिक है 97 तुम्हेरा आजागा 87 तुम्हारा उसी समय इधर आगा है फ-block में तुम्हारा यहाजाएगा 97 03 यइस यहाजाएगा तुम्हारा 90 से 103 यह और यह कौन से ब्लॉक में राता है फ-block है और f-block के साथ कौन सा se perguntar o que vai? 3B e aí 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 a gente tue pereid e aí e aí e aí e aí 3rd period. 3rd period. como é? Ais! Como é? Olha isso. aqui. Lempainider, was indo a little after? A esquerda, Agin final. Você perdeu em debaido. Então, assim. Entendeu? Assim. Aissume de isso! Agora, como você tem aqui? Tem que vai? Aqui, tem que vai! Você tem que vai. Você tem que vai. pertama est small �래 essa 조물 você é que olha olha 就 agora foi você é al foi foi dois ele ele ainda é has o 15, 16, 17, 18 Agora, abaixo, você pode fazer Você pode fazer 8 ad, agora, você pode fazer 18 ad, como você pode fazer? 31, ok? Aqui, aqui, você pode fazer 48, e aí, você pode fazer 80, ok? Então, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, e aí, já vai fazer 80, 79, 78, 78, 76, 70, sorry, 77, 76, 75, 74, 73, 72, agora, 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 aqui, você pode fazer 32, 33, 34, 35, e aí, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e aí, você pode fazer 81, 82, 83, 84, 85, ok? Já se você pode fazer você pode fazer? Raul, ok? Blanda, Olha aqui, eu não, sei lá, olha aqui, ok? olha aqui, Seuji, Sunoparvati Nepal, Pakistan e Shaliyah, Sabdhikari Os Os Se Thipo Fir Kul Bahar Fir Kul Bahar I Anti Cheque Cheque Evala tu jantete o na E aí já o E aí já o E aí E aí E aí E aí E aí E aí Volo Dekho Sachin Tendulkar World Cricket Me Fir Koi Naya Cup Jitega Cheque Sachin Tendulkar World Cricket Me Phrir Koi Naya Cup Jitega Cheque E aí 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 para Nibana morta Krokao de ramé para irá para irá lá hafta lá hafta varnares Osama iran o chique é isso não é e blanca é blanca é blanca é blanca é é blanca é muito importante não é, mas você pode ler, mas você pode ler. Seine por não adiante, o amor de amor de amor, você gata-gata-gata-tab-dil-hua, aqui, você aqui, Ok, isso é algo. Não há trabalho. Depois, a outra coisa é, um pouco de amor, 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 então eles interpretam em uma forma. Agora, o esto mesmo, dia Whyini? uma forma e como você quer dizer issoujo, se diz a tua forma de amor aqui, muita falta do que seja... aqui então esta com o al cual afuado, p-lailleurs de Chinese. aborre aborre o o o o o o o Então o o o é Echid block ,ns1 ,ns2 , Ns1 , Ns1 , Ns2 , ok ? Agora se você não consegue o correto , ns1 ,ns2 , daqui ação , que você queira , o que é que você não consegue , Jisca Outermost Electron S Sub-Cell me jai Então, S Block Element Então, Outermost Electron Kis me jai? S Sub-Cell me P Block Element Jisca Outermost Cell Outermost Electron Kis me jai? P Sub-Cell me Então, usco kia bolo enge P Block Element D wale me bhi Outermost Electron Last Electron Last Electron kis me jai gai? D Sub-Cell me D Block Element F wale me bhi Ussi Prakas Chik hai? Yhe ho gaya tumhara Electronic Configuration Isca kia hojaaga tumhara P ka Ns Ns2 Np1 se liekar ke 6 Yarni, Boron ka yadi karathe ho Boron ka 5 aata hai na To kya hota 1s2, 2s2, 2p1 So, yhe to noble kiasa hai, isco chod do Lekin, abhi isco dekho To yhe kis form me hai Yhe 2 ko N maanou Ns2 hua Or yhe kia hojaaga Np1 Kyunki in kia principal quantum number Voh to bad lhega Isca kia ho gaya? Isca kia ho gaya? Isca kia ho gaya? 2s2, 2p1 Isca kia ho gaya? Niche, ab 2 ke jaga 3 rakhou 3s2, 3p1 Isca kia ho gaya? 4s1, sorry 4s2, 4p1 5s2, 5p1 Isca kia ho gaya? Isca kia ho gaya? Isca kia ho gaya? Niche, ao gaya to kia ho gaya? 6s2, 6p1 Sambha hai? Ab bagal wale kaya Tumhara batao kia ho gaya Configuration 2s2, 2p2 P me bharo gaya na S to full hai Niche, batao kia ho gaya? 3s2, 3s2, 3p2 4s2, 4p2 5s2, 5p2 Sambha hai? Karlo gaya na aga? Yeh tumhara hai Ab isma hai tumhara ho gata hai D block ka joh ho ta hai tumhara Voh tumhara ho gaga Ns2 Thik hai? Aisah N-1, D Ns12 Aisah Thik hai, generally 2 hi rata hai Voh kabhi kabhi 1, 2 ko dhekhen ko mhi lhega Ns1, D 1 se lhe karke 10 Aur yeh 1, 2 ho saqtah 1-N ka kaanye ka matlab hai Ki jis me N ka matlab kya hai? Principal quantum number Thik hai? Principal quantum number Jaysse ya haa pe kya aaraha tha Tumhara 2 aaraha tha Aaraha tha na Toh yadhi Principal quantum number Tumhara 2 hai Supposed that Yama alnete 4 hai Kya ni S ka elektron 4 wale mein hai Toh iska joh d electron joh rahe ga Voh kis me jaya ga? 3 me N-1 likha hai na Samjhe? N-1 likha hai Toh kis me jaya ga woh? 3 me Isme bhi tumh dhekhe ho Atomic structure bhi padhe ho Toh woh pura bana karke Aisya aisya karke jathe thai Configuration likhthe thai Toh ab jaysse ki Hym likh rahe hain Scandium ka Suppose that Scandium ka Sc Kitana woha? 21 Toh kya likhengi Isko 1 is 2 2 is 2 2 p 6 3 is 2 3 p 6 Aiske baad 4s 3 d Sorry 3 d tumhara one Aisya aara hai Lekin d kis me hai 3 d N-1 hai Yen hai Yen kya hai N-1 Čik hai? Aisya hota hai Last electron kis me gya hai D me Pahalye voh s me jata hai 3 d me Aisya kiyo? Energy Jiska lower raha Usme pahalye jaya N plus L rule Pahalye voh na N ka value Yen phe kitana hai 4 4 plus 0 Parabar kya hojaga 4 Parishme kya hojaga 3 plus D ka value Kitana hojaga 2 S ka value Pahalye voh na Atomic structure S ka value 0 P ka 1 Toh yen Tumhara kitana hojaga 5 Toh pahalye elektron Isse liye kis me gya 4s me Then after kis me aya 3 d me Lower energy Sa higher Lower Pahalye feel Hota higher Me baad hojata Chik hai Toh isse liye Kya hojaga 3 d 1 Toh noble gas Kahan tuk raha Kahan tuk Kya argan hai Kya Atra Hey Toh noble gas Kho chow Kho chow Usse baad Tumhara kya bacha N minus 1 D Hai na N minus 1 D X se liekar 10 tuk raha Ns Yewala Ns 1 se 2 Hooga Chik hai Toh isse Prakar se Configuration Hai Tumhara Tumhara Configuration Kya huwa Bolo 3 d 1 4 s 2 Iska kya Hoja 3 d 2 4 s 2 Iska kya Hoja 3 d Bolo 3 Sorry 3 d 3 4 s 2 Iska kya Hooga 3 d 5 4 s 1 Exception Electronic Configuration Chromium Ka Padeo Half Field Full Field Orbital Vala Hai S Field Fulfilled Yadhi Kisika Orbital Jho Tumhara Hai Thik hai Uusmen Yadhi Aadha Electron Hai Madlab Unfilled Two Chieze Ho Gya 6 Yadhi Hai Six Kya Kya Hoga Three And Full Kya Hoga Six Ho Gya Lekin Yadhi Jho Dusra Number One Two Four Five Isko Unstable Madha Compared To Yadhi Bharah Hua Pura Raha Gya Pura Aadha Raha Gya Tumhara 3D 4 4S 2 4S 2 4S 2 Half Half Hoh Gya Kya 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 4s1 é oitado você está entendendo? É isso aí, você vê? Então, isso é o destino. Depois, o resto do comum é 3D, o que é? 6, 4s 3D, 5 4s2 Agora, a half e full é Uau! Isso também é 3D, 6 4s2 3D, 7 4s2 3D, 8 4s2 3D, 9 não é? 5, 5, 5 7, 9 E, 9 E, 10 4s2 4s2 3D, 8 Islamic 3D 3D, querida 3D series entendemos? O que vai dizer? 4D series porque agora é 3D1 então o que vai dizer? 4D1 e 5S2 o que vai dizer? O que vai dizer? 5D1 e 6S2 entendemos? Então o que vai dizer? O que vai dizer? Então o que vai dizer? 5D series O que vai dizer? 6D series E 2Dכ � aí Sobre Very Sobre Sobre It και A Very Sobre Sobre E Ya E It É Isso É X E X X X , , , , , , , , e é tudo bem e é tudo bem Talvez. Talvez. Então, ele também pergunta in , que ele que ele aめ de isso? Sim, pegando. Estamos sexualmente ali, mesmo que ele, Transition element. Transition element Kisko Kata? D block elements Kata? Transition element except Except Tumhara Zn CD And Hg. Inko transition element Nahir Kata? Dhamina, transition element Kata? D block, jiska D orbital Unfilled Ho Thick é? D orbital Kata? Unfilled Rhe. Yarni completely filled Não quer houses De-orbitals Não precisa judgement De-orbitals De-orbitals De-for grams De-corona Incompleto Incompleto então não foi assim que agora eu vou falar com o que eu vou falar com o que eu vou falar 3D, 3D, 10 4S, 2 Fulfilled, ZN ZN plus 2 ZN ZN is of 4 Class 10 Então agora Ground state Configuration Normally Exited Electron 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 4 4 4 4 4 Would 4 Etron Electron clear é isso já não me rar agora 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 aqui 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 O que é oquefeito? equivalente que oquecidade é o teu tapujo e o teu tapujo e oquecide que é oquecide oxigen está oquecide então ela é oquecide 2 é isso então é oquecide e oquecide understood então elecron então aquecide 3d10 aquecide 0 3d10 mas isso é mas isso é que você precisa fazer? 3D9 understood? então D-blog, D-orbital que é? Incomplete não é? então isso é o que falaremos? e Zncdhg que é? non-transition não é agora understood? o e o e um e e e e um a 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